As fortes chuvas que tem caído em Pineiro nas últimas horas tem deixado moradores isolados em seus povoados, ilhados nos bairros da cidade e muitos em situação de perigo. Faltou pouca coisa para passar por cima da ponte aí, ó galera. Olha aí Raimundo, cuidado Raimundo, que ali na rua está perigoso, meu irmão. Cuidado. É muita água, menino. Olha aí. Hoje os moradores têm adotado estratégias diversas a fim de chamar a atenção do poder público, que só assiste a cidade afundando em um abismo sem fazer absolutamente nada. Vamos inaugurar a nova pista de motocross e rali do bairro da Matriz. Ela fica aqui, ó, na Rua da Independência. Não podemos cair na lorota do Tiririca que disse que pior do que tá não fica, porque em Pineiro a coisa tá é feia. Em outros pontos, a situação se agrava e com o grande volume das águas do rio Pericumã, famílias começam a ficar sem saída de uma situação que se repete ano após ano. Eita, rapaz, o ponte da Canarana tá indo pro fundo agora também, hein? Na entrada da Vila Zé Arlindo, a água está por cima da estrada e o posto recém-inaugurado para fazer a velha mídia está ilhado, sem que os pacientes tenham acesso ao local. Estradas estão desaparecendo. Eu já andei tanto e pensei que fosse acabar logo, logo, mas tá praticamente de ponta a ponta nessa situação. Então não tem fim. Já vou voltar porque não dou mais conta de andar. Misericórdia. Barragens também encobertas e pontes quase sendo levadas pelas fortes correntezas dos córregos, o que deixa os moradores sem poder sair de seus povoados com segurança. No povoado Macapazinho, a casa dessa família foi invadida e a situação só piora a cada chuva. Olha, gente, aqui é Macapazinhos. Pra quem não sabe aqui, pra quem conhece e já sabe, aqui é a casa de Valdemir aqui do Macapazinho. Olha como tá aqui isso aqui de água, ó. Uma chuva que começou ontem... É... Seis horas da tarde começou essa chuva aqui ontem. E foi... Durou mais ou menos... Durou mais ou menos umas duas horas de relógio. É chovendo. E aí, gente, a gente... Quando parou a chuva aqui, era mais... Era mais nove da noite. Aí a gente foi dormir, porque quando nós acordamos, já tava assim aqui dentro de casa. Não deu pra... Pra salvar quase nada da chuva. Olha como tá aqui dentro de casa aqui, ó. Tudo cheio. Agora são exatamente seis horas e dez minutos da manhã. E olha como tá aqui dentro de casa aqui, ó. Tudo cheio. Os morres aí... Atrepado por dentro aí, pra não... Pra tentar salvar algum aí. Olha como tá aqui de água, ó. Muita água mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui um pouco aqui. Como tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha como tá aqui. Até a minha moto... Que é o meu ganha-pão, né. Que eu uso ela pra me trabalhar. Como tá aqui, encheu tudo de água. Não sei se ainda vai prestar ainda. Como tá aqui. Tudo jogado aqui, ó. Diante da ausência da prefeitura nesses pontos, o jeito é torcer para que o volume das chuvas diminua e todos possam voltar às suas rotinas sem maiores prejuízos. Tá água, menino. Olha aí. Faltou pouca coisa pra passar por cima da ponte. O jeito que tá aqui, ó. A pontezinha aqui que eu filmei aquele dia. Olha o jeito que tá, ó. Como encheu aí, ó. Olha aí.